Está valendo o jogo, as quartas de final, a gente já vai dar a saída agora, Fernando dando a saída com o seu São Caetano, e ele já vem pro gol, hein? Ele já vem pro gol, vamos acompanhar aqui, uma câmera traseira, que é o gol. Tudo bem, partida, e o goleiro já espalma. É isso aí, galera, já vamos acompanhar os primeiros momentos aqui, o Salomão já vem aqui pro seu primeiro ataque. Ele ganha pro Antônio, apontou uma bola muito boa. Agora ela vai pra fora. É isso aí, galera, os primeiros momentos do nosso jogo, os primeiros momentos sempre tensos, né, de uma partida. E a gente vai vendo agora o segundo ataque do Fernando. Ele vem dominando o seu chute característico ali do meio de campo. Lá vem ele, vamos ver o Miralazer. Abate! E o gol! E o Fernando abre o placar. 1x0 já na sua segunda tentativa. Lembrando pra vocês, hoje aqui, a gente está fazendo jogos de 8x8. Estão 8 minutos em 8 minutos, vão ser 2 jogos de ida e volta. Esse é o jogo de ida, por enquanto, beleza? Se empatar no saldo de gols os 2 jogos, teremos a decisão por pênaltis. Então já temos aqui 1x0 para o Fernando. Vem Salomão! É caixa! Salomão estreia seu placar na Copa Brasil. E empata o jogo. É, galera, chuva de gol. A mesa pequena, o tempo é curto, mas a chuva de gols é grande. Lá vem o Fernando. Mais um chute. Defende o goleiro. Errou! É isso aí, galera. O que a gente vê esse lance... Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela do campeonato. Então hoje a gente está vendo o jogo aqui, ó. Fernando e Salomão. Na quinta-feira teremos um grande clássico, um jogo muito esperado também, que é de Cicco e Eduardo Milite, meu pai. Depois, na terça que vem, vamos ter um grande jogo também entre Celso e Claudemir. E na próxima quinta, dia 30, vamos ter Claudemir e Cazão. Vamos acompanhar agora mais um chute aqui do Fernando. Ele que vem aqui, tentando sair na frente. A bola passa muito perto. E aí, galera, vocês já vão deixando os comentários, já vão mandando aqui pra gente a mensagenzinha aqui no chat, pra gente trocar uma ideia, beleza? E mais um gol do Salomão, ó. E mais um gol do Salomão, ó. Ele perdiu aqui, saiu mais um gol do Salomão. Salomão vira o jogo pra Senhora do Fernando. Caixa do Salomão que vira o jogo. Esqueci de ativar o replay aqui, vamos ativar agora aqui, pra gente conseguir ver os replays dos próximos gols que a gente tiver aqui. Tivemos mais um lanço do Fernando. A bola foi pra fora. A galera mandando mensagem aqui, tem bastante gente, hein? Cazão tá aqui presente pra gente. A bola passa muito perto a galera do Fernando. Então temos aqui com a gente Cazão, Claudemir, Vitor, um abraço pra todo mundo. Karina. Celso tá aqui também. Júlia Arcolim. Pietro. Kátia Barbosa. Tá um monte de gente aqui já mandando mensagem. Vai mandando mensagem, gente, que a gente vai avaliando a mensagem de vocês. Enquanto isso, Salomão vem pra cima. Salomão bombardeio aqui por enquanto. Quase, quase, quase. Opa, saiu coisa errada aqui. Lá vem o Fernando. Agora o tiro. Tem um pouco torto, mas ele vem pro seu chute. Vamos ver aqui o que vai fazer o Fernando. A bola tá lá dentro. Tomando empate o jogo. É isso aí, galera. Vocês acharam que oito minutos era pouco? Nós temos quatro gols no placar. É isso aí, galera. Vamos pra cima. Que aqui não dá tempo nem de soltar replay, hein. Vamos ver o Salomão. O que que é isso? É mais um gol. É mais um gol do Salomão. Não deixa o Fernando respirar na partida. Salomão abre 3x2. Vamos acompanhar aqui. A saída de bola do Fer que já vem a partida. Não dá tempo de replay, galera. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo que aqui... O jogo tá sendo brabo. Lá vem o Fernando. A bola bate na trave. Sai. É isso aí, galera. 3x2 pro Salomão. Um jogo. Lá e cá parece que tá aparecendo ping-pong. Galera comemorando aqui. Silveão comemorando o gol. Edu comemorando o gol. Abraço aí, meu pai. Vamos tentar ver se... Oh, cara. Onde deu ruim de vir o replay. Tá vendo o Salomão pra cima. Mais um chute pra fora. É um bom barbeiro, galera. Vocês acharam que tem... Futebol de botão era um esporte paradinho? Tá aí, ó. Um bom barbeiro. É um ping-pong pra tudo. Chute pra tudo quanto é lado. E o Fernando vai pra cima. O Fernando vai tentando. Enquanto o Salomão... Recupera a bola no número de coisa. Quando apita o árbitro. Acaba o primeiro tempo. Tá valendo. Segundo tempo da partida. Por enquanto, Salomão 3. Fernando 2. Vocês vão acompanhando aí. Vão deixando a mensagem aí de vocês. Salomão já vem pro primeiro chute. Ele errou. E agora vem o Fernando. Fez a batida. A bola bate na trave. E mais uma trave do Fernando. É, galera. É lá e tal o jogo. Não tem... Não tem descanso. O Salomão vem pra mais um chute. Vamos acompanhar. Aqui ele marca. Salomão amplia o marcador. Agora Salomão 4, Fernando 2. Mas tem muito jogo indo pela frente, galera. Muito jogo. Vamos acompanhando aí. Salomão realmente uma evolução. Constante. E agora o Fernando vem pro seu chute característico. Não tem tempo de dar sua resposta. Ele vem pro chute. E defende o goleiro. Olha, galera. Deu ruim aqui o replay. E Salomão vai ter mais um futebol. 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 A bola passa por cima, muito perto. Valdemar aqui na transmissão também. Um abraço, Valdemar. Você tem que aparecer e jogar mais corrente, hein, Valdemar. Fazendo falta aí. E vem Salomão, hein. Salomão vem a bola, passa muito perto o tiro do Salomão. Galera, mandem aí depois como que tá o volume. Se tá baixo, se tá alto, por favor. Manda mensagem aqui pra gente trocar essa ideia, beleza? Enquanto isso, vem o Fernando aqui. Vem o Fernando, a bola bate no pé do goleiro e sai. É só tiro, galera. É só tiro pra tudo quanto é lado. Aqui não dá tempo de nada. Tá parecendo uma guerra. Agora lá vem Salomão. Um bombardeio do nosso amigo Salomão. E tá lá dentro. Agora lá no cantinho. No cantinho ele guardou mais uma. Ele guardou mais uma. Salomão, 5x2. Uma grande exibição ali do Salomão. Realmente. Ainda vem o Fernando tentando dar sua resposta. A bola bate no goleiro e sai. É, galera. Não é fácil, não é fácil. Lembrando que nada está perdido ainda, galera. Temos ainda o segundo jogo. Esse é o jogo de ida. Depois desse jogo de ida, teremos o jogo da volta, né? Contando. O saldo de gols continua contando. Então, se o placar terminar desse a forma, o Fernando tem que tirar 3 pontos, 3 gols do placar no próximo jogo. Tirar o saldo de gols, né? Então, lembrando que os confrontos serão sempre de ida e volta, né? E a volta vai ser logo depois aqui. Então, continuem aqui com a gente. E no intervalo, galera, daqui a pouquinho o intervalo, vou estar sorteando para vocês uma palheta. Uma palheta aqui do Palheta e Companhia. Galera que está confiando aqui no nosso trabalho, confiando no no nosso jeito. Gol contra? Tivemos um gol contra aqui do Fernando. A bola... Ele fez o chute, a bola bateu no goleiro e voltou. Foi isso? Acabou... É isso, galera. 6x2, Salomão. 6x2, Salomão. Um gol espírita aqui do Fernando. Um gol contra do Fernando, né? O Fernando... Eu acabei não vendo também, vocês também não devem ter visto. O Fernando fez o chute. E a bola acabou entrando no seu próprio gol. Um gol contra. Que realmente, muito azar aqui do nosso amigo Fernando. E ele vai tentando dar resposta. Bola bate na trave e volta. Realmente muito azar do nosso amigo aqui, Fernando. E é um bombardeio do Salomão, galera. Que que é isso? Que que é isso? É mais um gol de Salomão. A maior goleada, por enquanto, da história aqui do canal. 7x2, por cima do Fernando. Mas tem muito jogo ainda. Vamos ver aqui, galera. Vamos ver. Fernando vem aqui pro seu chute. Vamos acompanhar. Fernando... Batiu e a bola... Foi pra fora ou foi gol? É, galera. Seguimos aqui, então. 7x2. Um lance polêmico aqui. Bola... Acabou batendo na trave. É... Então... É isso, galera. Galera, primeiro jogo aí que vocês viram é eletrizante. Salomão. 7x2. Lembrando que estamos num 8x8 aqui. Então... É muito gol, galera. Salomão aqui desencantando. Realmente aqui fazendo 7 gols numa partida 8x8. Não é pra qualquer um, não. Tá valendo... Segundo jogo. O primeiro jogo. Primeiro jogo foi 7x2 para o Salomão. E já vamos pro primeiro chute de Salomão aqui. Nosso primeiro tempo. A bola bate no goleiro. E sai. É isso aí, galera. Tivemos um gol. O Fernando deu muito azar no primeiro jogo. Ele fez... Acabou chutando a bola no goleiro. A bola voltou lá no gol dele. Eu não sei se a nossa câmera conseguiu pegar. Mas é isso. Então, o Fernando agora tem que tirar uma grande vantagem aqui do placar. Vamos ver o Fernando. Primeiro chute pra fora. É, galera. E vocês já vão deixando a curtida de vocês. A inscrição. Manda aí nos grupos de futebol. Naquele grupinho seu do futebol. No seu grupinho de futebol de botão. É muito importante a gente divulgar aqui o nosso esporte. Pra gente conseguir chegar e mostrar que a gente tá vivo, né. Mostrar a resistência aqui do futebol de botão. Futebol de mesa, né. Chame como você quiser. A gente tem que mostrar que a gente tá vivo. Então, a gente tem que compartilhar com os nossos amigos. Com as pessoas que não conhecem. Que a maioria das pessoas não conhece. Eu tenho certeza que os amigos de vocês aí, quando vocês falam que jogam futebol de botão. Ninguém entende nada, né. Então, quando ninguém entender nada, você fala. Ah, futebol de botão é esse daqui, ó. E você manda nosso videozinho aqui pra ele, beleza. Enquanto isso, o Fernando vem buscando o gol. E a bola bate no goleiro e sai. É, galera. Vamos lá. Enquanto isso, no primeiro jogo nós tivemos muitos gols. Por enquanto, até agora, 0x0 no segundo tempo. E o Salomão vem pra mais um chute. Salomão veio e já guardou mais um. Ele já guardou mais um. Deixando a missão do Fernando cada vez mais difícil. E o Fernando vem buscando aqui. A sua reabilitação na partida. Ele veio pro chute e guardou. Ele guarda mais um. Mais um gol do Fernando aqui. Empata o jogo. Vamos ver o Salomão agora. Dando a resposta. Só porque eu falei que não tinha saído o gol. Aí, ó. Dois chutes, dois gols. Depois da minha fala. Minha boca santa. Vamos aí, então. Mais um chute do Salomão. Bala bate na trave. Sai. É, galera. Hoje nós não conseguimos calibrar corretamente o replay. Vou ficar devendo na próxima ali. Próximo jogo, Edu e de Ciclo, na quinta-feira. Promessa do replay aqui já tá ajustado. Enquanto isso, o Fernando vem pra cima. Fernanda, a bola bate e volta. Falta técnica. Enquanto isso, o Salomão vem. Vem dando a sua saída. O que que é isso? Mais um gol do Salomão. Mais um gol do Salomão. Enquanto isso, o Salomão 2x1. Lembrando que o primeiro jogo foi 7x2 pro Salomão. É isso mesmo. Foi 7x2 pro Salomão. Vamos acompanhar aqui a resposta do Fernando. Bola bate no goleiro. Ai, 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 ai. Ele quase se toma mais um contra. O que que é isso, galera? O futebol de botão tem dessas. No primeiro jogo, o Fernando acabou tomando um gol dessa forma. Ele fez o chute e a bola voltou. A bola voltou e ele acabou tomando o gol. Vamos lá. Vamos lá. E o Salomão vem pra cima, acabou num deslize e o botão acabou pegando ali. Acabou recuperando a bola. Ele veio e cometeu a falta. Agora o Fernando vai ter ali os 12 toques. Pra ir em busca ali do placar. E ele vem pra cima, vai infernando. A bola vai pra fora. E aí, galera? O tempo vai passando. O tempo vai passando e o Salomão vai ganhando de 2x1 nessa segunda partida. E ele vem ali, vem fazendo o ataque ali. Vem recuperando o seu jogador que tava fora do campo pra fazer a jogada. Vai usando bem ali os seus 12 toques. Fez o recuo um pouco ali pra trás. Vai ter que buscar ali com o zagueiro. E acabou devolvendo a bola. Acabou se enrolando ali o Salomão. Acabou devolvendo a bola. O Fernando acabou também devolvendo. Agora virou um jogo de nervosos aqui. A ansiedade toma conta. Toma conta aqui do jogo. E já vem o Fernando. Mais um chute. A bola passa muito forte. A bola está... Subiu mais do que ele desejava. E agora o Salomão vai ter um chute bem de pertinho ali. Acabou perdendo. Enquanto isso o Fernando vem tentando... Buscar um empate. E lá vem ele. E ele guarda mais um. No apito do árbitro. O Fernando busca empate. Valendo o segundo tempo. Agora o último tempo do confronto. Primeiro jogo que foi 7x2. O segundo jogo agora está 2x2. E agora são os últimos oito minutos de partida. Vamos ver o Fernando no primeiro ataque. E ele marca. Fernando vem para cima. Fernando vira laser. Fernando vira laser. Fernando vira laser vem para cima. E o Salomão comete a falta. E a galera não é fácil. Futebol de botão é um esporte totalmente psicológico ainda. Quando a gente se deixa abalar a gente não consegue executar um bom jogo. Lá vem o Fernando. Vamos ver o que... A bola bate. Ele quase mais uma vez. Quase, quase, quase. Ele toma mais um gol contra. E quando isso acontece é... Um lance que não existe no futebol. Isso se chama tiro de meta invertido. É quando você bate. O tiro... Você chuta para o gol. E a sua bola para dentro da sua pequena área. Isso é um tiro de meta invertido. Enquanto isso o Salomão vem para mais um ataque e perdeu. Então... Tiro de meta invertido não existe no futebol comum. Não existe no futsal. Só existe no futebol de botão. Essa é uma exclusividade. E para você que não sabe. Futebol de botão é um dos únicos esportes 100% brasileiros. Foi criado no Brasil. E nós temos que valorizar o esporte nacional. Lá vem o Fernando. Mais um chute ali. Acabou defendendo o goleiro. E o Fernando ajustou o corpo ali para fazer a batida para o gol. Vamos buscar o melhor ângulo para você aí de casa. Vamos ver o Fernando. Vamos ver o Fernando. Vamos ver o Fernando. Fiz a batida. A bola está batendo no meio do goleiro. No pé. Ali do goleiro. O Fernando está insatisfeito com o seu jogo hoje. E enquanto isso... Mais um gol do Salomão. O que é isso? Mais um gol do Salomão. Empate. Empate do Salomão. É uma chuva de gols, hein, galera. Nós tivemos hoje nove gols no primeiro jogo. Mais seis. Agora quinze gols. Até esse momento, hein. Temos ainda tempo aqui de jogo. Vamos acompanhar mais um ataque do Fernando. Ah, e ele guardou. Ele guardou mais um gol. Ele que vai tentando uma missão dificílima, que é tirar o saldo que o Salomão fez no primeiro jogo. Mas ele está aí, firme e forte. Vem, Fernando. Está fazendo a sua parte. Está fazendo os gols que tinha que fazer. Enquanto isso, vem o Salomão. Então a bola bate e volta para o Fernando. E ele já vem. Não tem muito o que pensar. Tem que vir para cima o Fernando. Lá vem o Fernando. A bola defende o goleiro. É, galera. O jogo é lá e cá. Não tem jogo definido. Não tem jogo ganho para ninguém. Enquanto isso, vamos ter mais um chute aqui do Salomão. Ele se prepara. Arrumou o gol. E ele fez a defesa. O zagueiro acabou ajudando ele ali. E o Fernando já vem para mais um. Vem para mais um chute. Não tem muito o que pensar, vem, Fernando. Para cima do Salomão. E o goleiro do Salomão está pegando tudo. Está pegando tudo hoje. E o goleiro do Salomão está pegando tudo. E o goleiro do Salomão está pegando tudo. Vocês acompanharam aí Um chute do Salomão, um chute por cima Enquanto isso, Fernando veio para mais um ataque Vamos acompanhar a bola Está teimando no goleiro E a bola não está entrando do Fernando Ele lamenta Enquanto isso, Salomão vai administrando Sua vantagem Vai usando ali As suas armas E vai para mais um chute do Salomão Tentando Tentando a tranquilidade ali no placar A bola ficou um pouco difícil ali para o Fernando O exército ali do Salomão bloqueando a zaga E ele vem para mais um chute Ele não quer saber Ele vem para mais um chute, Salomão A bola bate no goleiro e volta A bola ficou no ataque aqui Limpa para o Fernando Que veio buscar E acabou perdendo o ataque Era tudo que o Salomão queria No momento de como esse Salomão vai usando O tempo ao seu favor Vai usando ali os seus toques Chega Como quer na cara do gol Vem para cima O goleiro defendeu ali E o Fernando não tem tempo a perder Ele vem para cima Ele não quer Não quer perder tempo E Salomão apontou uma bola muito estranha Ele conseguiu o chute A bola bate na trave Salomão não quer saber de jogo Salomão manda a bola para o mato E agora Tem as três bolas Tem ali uma bola muito difícil para ajeitar Acaba não conseguindo Quando Apita o árbitro É fim de jogo Aqui na nossa arena Um grande confronto Tivéssemos aqui Uma grande exibição Nós vamos Esse último foi 4x3 Nós tivemos aí um Tivemos aí um Uma vantagem que era Era muito difícil de ser De ser revertida Né Fernando 7x2 no primeiro tempo Deu a louca aí no Salomão Deu a louca no Salomão Saiu fazendo gol em todo mundo Eu queria que você falasse Como é que foi aí Boa noite a todos aí Que estão acompanhando O canal Primeiramente Parabilizar Pelo evento Pela organização Sensacional E grato pelo convite Estar participando Desse campeonato Da resenha Não O jogo foi sensacional O jogo franco As duas partidas Os dois times buscando O gol né Que é o mais interessante O mais legal Aqui da partida Do futebol de mesa E mérito do Salomão Dá uma paleta afiada Primeira partida Já teve uma grande vantagem A segunda consegui a vitória Mas não consegui tirar vantagem dele Parabéns Salomão Vai dar trabalho aí A continuidade E Aguardamos aí As próximas partidas Nas semanas Seguintes aí Forte abraço a todos Parabéns aí Léo Henrique Cameraman Obrigado mais uma vez Fer muito obrigado Pela participação Conto com vocês aí Quando você quiser Vim narrar também Chamar o seu amigo Botão Bueno Tamo Tamo junto aí Obrigado E agora nós temos ele aqui né Deixa eu ir pro Pro fundo aqui Não eu vou Dá pra Dá pra esticar aqui Aqui ó Nós temos ele aqui Nosso Primeiro semifinalista O cara que deu Deu a louca nele aqui Fez Conseguiu fazer Sete gols Em dezesseis minutos Isso é pra poucos Não é pra qualquer um não E E ele vai ganhar Aqui também Primeiro Primeiro Eu queria te dar Salomão A nossa Palhetinha aqui Do palheta e Palheta e companhia Nós temos aqui Algumas palhetas Você vai poder escolher Depois Depois você Você escolhe Mas Salomão Tá ganhando aqui A palheta Do palheta e companhia Um abraço aqui Pros amigos Do palheta e companhia E Salomão Conta pra gente Como que foi A emoção Como é Como foi a emoção E como que é Tá na Tá classificado aí Pra Pra semifinal Ganhar do Fernando É difícil Porque Sabe A mira laser Dele aí Mas eu tava Eu me concentrei bem E vim Pra jogar E não fazer feio Mas as bolas entraram Então fui bem E agradeço também Pela oportunidade De estar aqui Jogando com vocês Boa Boa coisa que você inventou Pra gente fazer Pra gente jogar também E parabéns Cara também Beleza Parabéns Obrigado Parabéns Salomão Nosso primeiro Semifinalista aí Classificado Pra semifinal E ele vai pegar O O vencedor Entre Jó Não Casão e Claudemir O vencedor De Casão e Claudemir Vai enfrentar o Salomão Na semifinal Então se prepare aí Que o bicho tá brabo A gente vai acabar Encerrando por aqui Não deixem de se inscrever Se você não se inscreveu ainda Foi isso Um abraço pra todo mundo Mandem pros amigos de vocês Nos grupos de zap Deixem as curtidas Deixem aí o que tem que fazer Vocês sabem O que tem que fazer É muito importante galera Vocês Fazerem tudo isso Porque o YouTube Ele entende Que o conteúdo é relevante De acordo com o número De inscrições De curtidas Esses comentários Esse chat Que vocês mandam Aqui Ajuda muito A gente Então Sempre que vocês Puderem comentar Fazer bate-papo Aqui no No chat É muito importante Pro YouTube ver Que a gente é relevante Então vejo a galera Conversando Não dá pra falar O nome de todo mundo O nome de todo mundo O nome de todo mundo É muito importante